Vamos lá amiguinhos, hoje o vídeo tem formatinho diferente, é React que chama, coisa de jovem, entretenimento Hoje a gente vai assistir esse vídeo aqui, Bartender Fail 2021, Erros e Falhas Épicas de Bar Postado aqui no Mixology News, o canal do maravilhoso Marquinho De La Roche Beijo Marcos, Beijo Marco, seu nome não tem essa, tá ligado Dá o like aqui no vídeo do Marco, vamos ver esse vídeo aqui, vamos ver bartender fazendo cagada hoje hein, vamos lá Bar não é gangorra A lombar já era né, nossa como é que você cai desse jeito cara, tá muito alto pessoal, deixa eu dar uma baixadinha Olha lá, na cabeça hein, isso não tá cheirando bem Ah, mas foi só o bitóquinha, tá tudo bem mano, tá tudo bem, segue a vida, ninguém nem viu, finge que ninguém viu, segue a vida Né, nessas horas aí, você... Ah não, a mina tá em cima do bar, cara, ah não velho Aí ó, seguinte hein, pessoal Subir em cima do bar é coisa de porco mano Na moral, isso não se faz cara Eu já tô até vendo aqui ó, ela vai tomar um rola, vai se estrupiar inteira e vai quebrar esse bar ainda Olha lá Olha lá Olha o louco mano Não Calde cana isso aí? Confiança que chama O cara fechou a coqueteleira com uma colher, meu amigo Bateram com a colheria O rapaz é bom Aí ó, quem nunca tomou Quem nunca tomou um banho de coqueteleira É porque nunca usou uma coqueteleira Não julgai, amigos Não julgai, não julgai o erro alheio O pai foi só um banho, tá tudo bem ó Mas parece até que ele... Isso aí não foi o primeiro banho que ele tomou não, hein A camisa dele, parece que já tá ó A variada Isso aí ó, a saideira Ai cara, putz Pô mano, aí é foda cara Pô aí imagina você ó Cadê? Imagina você ó, o bar fechando cara Tudo certo Tá tudo certo, acabou Acabou mano Oito horas ali Duzentos drinks Acabou velho Aí ó, os bancos em cima já da mesa Tudo certo Aí o abençoado pede a saideira Mano Aí isso aqui acontece Cara, essa é a maldição da saideira Nada de bom acontece depois que você limpa o bar Cara, essa é a regra Essa é a regra Regra cósmica essa Fica a dica aí Experiência pra vocês Depois do bar limpo Você não faz mais nada, pô Você não pode ser Não saideira Depois do bar pronto Bar limpo Pra ir embora, cara Isso aí acontece É maldição Maldição Nossa, cara Nossa O cara se quebrou inteiro E ainda sujou o bar todo Eu não sei o que é pior pro bartender Nossa O cara não fez nada Tava só andando, velho Nossa O que você tá fazendo, querido? O que você tá fazendo? Ah, vai botar fogo, né? Lógico É lógico que vai Claro que vai Claro que vai Olha lá A cagada Nossa Vai estourar o copo, velho Nossa Ó Vou deixar uma dica pra vocês aqui, ó Dica aí De irmão, hein? Nunca na vida de vocês Bote fogo numa bebida dentro de um copo E faz isso aqui, ó Nunca faça isso Cara, eu já fiquei uma vez Com uma marca de queimadura na minha mão Circular Por meses Por causa de uma bostinha dessa aí Na minha adolescência É, cara O copo esquenta Eventualmente ele explode E é o que eu acho que vai acontecer aqui Esse copo vai explodir Esse cara vai Vai pra vala Já era O que você tá fazendo, irmão? Nossa, velho Nossa Peraí, peraí, peraí Meu Deus, mano O cara meteu uma de Spider-Man Em cima do balcão, cara O que você tá fazendo, irmão? Meu Deus Que jumento, cara Ai, ai Treino é treino Vamos lá Olha o mestre do Flare, hein Esse aí Olha World Class Flare Mestre do Flare Olha Olha Uma pessoa aqui Que ela fez um gesto aqui no canto Cadê? Eu achei que a pessoa te fez assim Olha Uma bosta, hein Uma bosta Era só isso mesmo Era só um Flare muito feio Igual esse aí também Eu não vi o nome Eu não vi o nome Devolvendo a garrafa Ah, é pra... Ah, cara Que aflição, cara Já era, mano Nossa Que arregaço Essa aí, ó Ih, mano O que foi isso, cara? Ah Olha lá Olha, bota de fogo Eeeh Parabéns, sua anta Isso Olha lá Botou fogo no cabelo Da... Oh, mano Sabe o que aconteceu aqui? Deixa eu explicar pra vocês, hein A linha de química Do tio Tato, hein O que aconteceu aqui? Ah, ela tava com um copo Um bombe ali Pegando fogo já E aí ela vem com a garrafa de bebida E tá despejando bebida Alcoólica em cima do fogo O que que acontece ali? O fogo, ele sobe por esse jato de bebida Ele vai subindo Ele pega o fogo ali Na hora que ele chega no bico da garrafa E entra pra garrafa o fogo Ele carbura todos os gases que estão ali dentro da garrafa Os gases de álcool que estão ali na parte superior da garrafa E aí ele explode aqueles gases Espirra esse fogo pra fora Esses gases se expandem e são espirrados pra fora Em forma de labareda E aí você fica careca e sem sobrancelha É assim É isso aí Parabéns Sua cliente voltou satisfeita A hospitalidade, ó Tá maravilhosa Parabéns Gêmeo, isso aí Ó, a outra pessoa aqui embaixo Como se nada tivesse acontecido Foi servir o choco Pessoa pegando fogo ali Vou servir o choco É isso aí Ó, outro mestre do Flare, hein Dois pra lá, um puxão Ninguém previu isso, né, gente Ninguém, ninguém Tá gravando Ih Quem aí tomou sustinho comigo? Quem aí tomou sustinho também? Porra, mas que azar também de quem tá gravando, hein Nossa, velho Sempre de olho Hum, vai tomar na testa Ai, cara Ai Isso Ih, caralho Que susto, velho Achei que o cara ia ser esmagado ali É um papelão, mano Porra, mano Nossa, tá tudo bem, cara É só um papelão, cara O povo gritando no fundo Tive mais rápido Ô, senhora O que você tá fazendo, senhora Ô, meu Deus Ô, gente Cuidado Ô, senhora Eu avisei, senhora Pô, velho Tá tudo bem Só um bitoquinha Só um tapinha Nada que aconteceu Ah, não Ah, não, velho Ó Aí você chega no bar Primeira coisa que você vê É isso aqui Essa cena aqui, ó Você entra no bar Vai conhecer o bar, né Aí você entra lá Primeira coisa que você vê É essa cena aqui, ó Um cara deitado no balcão Com a cabeça pra cima E a boca aberta E o outro cara Com uma taça Com uma bebida em chamas Pra jogar isso aqui Na cara do outro Que ideia é essa, rapaziada Que Nossa, mano Nossa Eu tô tão surpreso Eu tô tão Eu não Não fazia ideia Que tudo ia acontecer Não é possível Canelinha Mas aí também Foi as forças Do universo As forças misteriosas Da natureza Agiram Contra o rapaz Aí Uff Tuvelinho Quem já treinou Flair Alguma vez Na vida Um dia Você pode ter pego A garrafa pra treinar Um dia Um dia Isso aqui aconteceu Com você É, mano Mas eu não fiz O que você tá fazendo Porra, mano Você também, hein, velho Ó, o profissional Profissional do Flair Eu nem sei O que ele tava tentando Fazer ali, velho Pelo amor de Deus Cara Oxe Oxe Agora eu entendi Porque premonição É o nome, velho Premonição Porque o cara Previu que ia cair Já ficou triste Ó, desistiu Ficou chateado E aí caiu Ué Ué Como é que isso aconteceu, cara? Como assim? Como assim? Ó o outro lá O mestre do Flair Botou a câmera pra gravar Quarto do hotel Pá Coitado da menina Ali atrás, cara A menina tava de boa Se algum ano foi pra praia Ai, cara Ah não, ó lá Ó lá Ó o Tarzan Então você é o Tarzan O cara tá em cima do balcão Nada de... Não, cara Vamos lá Vai tomar um rola, hein Vai tomar um rola Vai tomar um rola Aê Jumento Parabéns Isso aí Ah, beleza, né Isso aí é teatrinho Filminho, né Tá bom Pai e filho, hein É pai e filho, hein Primeiro dia Ó lá, filhão Ó lá Segurar no meio Ah, é pra servir, né Podia usar um strainer, né Mas... Ok Pra quê? Fazer graça Beleza? Vai lá, filhão Vai lá, filhão Derruba tudo, filhão O que você tá fazendo, cara? Acabou Tá meio errado isso aí, hein Tá arrumando, tá arrumando Tá arrumando Galera, já rastei o ambívio Ué Tá confuso, garoto Tá arrumando Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Tá confuso, mano? Volta pro salão, vai A mesa 3 ali, ó A mesa 3, pedindo moscomioli ali, ó Mesa 3 Pode dar errado, né Caralho A cabeça, maluco Faz parte, mano Isso aí, hein Aqui, ó, na quininha do joelho, hein Na lateralzinha, hein Ó a cara dos caras ali atrás Eles sentindo junto com o menino Isso aí Hum Hum Mano, se você tem Você sentiu o que esse cara sentiu E o que eu senti agora Se você tem, você sentiu E o que eu falei lá atrás Da Da lei da natureza Agindo contra o menino Da canelinha lá Aqui foi muito pior, né Aqui Hum, nossa, cara Como assim, velho Não, já era o treino, né Vai pra casa, cara Acabou o dia, velho Por quê Ó lá, ó o tetinho Ó o teto baixo Hum, cara Já era a TV, mano Nossa, velho Mas você vai treinar a flare, mano Num espacinho desse, cara O que você tá fazendo, velho Que ideia é essa, cara Hum, mano do céu, velho O cara até deitou pra chorar, velho Deitou e chorou Coitado do cara E o vídeo acaba assim Nesse silêncio Nessa bad vibe Da TV indo pro saco Pois é, né Acontece Acontece É isso aí, né, gente Vamos Deixar um salve aqui No Marco Della Rocha, né Ó, vamos Vou botar aqui, ó Maravilhoso Isso aí Um beijo pro Marco Se inscrevam aí Gostou desse tipo de conteúdo? Fala nos comentários aí Quer que eu assista Algum vídeo legal aí Que você conhece Ou não conheço? Marca aí nos comentários Pra eu saber também E eu vejo você No próximo vídeo então, hein Beijo Tchau Até o próximo Acabou Falou